Tá aí pessoal, beleza? Esse é o convite para quem tem vontade de vir para os Estados Unidos de forma legal, seja para passeio, para estudos, para negócios ou de qualquer outra forma legal, tá certo? Hoje nós teremos uma live às 8 horas de Brasília, hoje é dia 10 de fevereiro, essa live será no canal Nossa Vida USA, ou Nossa Vida USA, ou Nossa Vida USA, ou Nossa Vida EUA, como era o nome anterior do canal, tá certo? Então não perca hoje às 8 horas de Brasília, vou deixar o link aqui abaixo, você vai acessar esse link e nele você vai ter acesso à live onde nós estamos conversando sobre assuntos pertinentes ao visto americano, tá certo? E se você ainda preferir, você pode deixar sua pergunta desde já aqui abaixo desse vídeo que nós estaremos respondendo a elas durante a noite. Não esquecendo que durante a live também terá na lateral direita do vídeo um chat onde você vai poder conversar ao vivo comigo e com a doutora, e assim a gente vai poder tirar algumas outras suas dúvidas. Não esquecendo que essa live é dedicada diretamente para aquelas pessoas que têm vontade de vir de forma legal para os Estados Unidos ou que já moram aqui e querem saber como fazer para ter algum outro parente junto a elas, de forma legal, tá certo? Então não perca hoje às 8 horas de Brasília, dia 10 de fevereiro, no link aqui abaixo você vai acessar e vai ter acesso ao canal Nossa Vida USA onde nós estaremos com essa live ao vivo, tá certo? Então não esqueça pessoal, é muito importante a presença de vocês, confirme se possível dando like nesse vídeo que você virá e aguardo vocês à noite, tá certo? Um abraço galera, tudo de bom, tchau tchau! E aí Amém.